Aclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus passou no meio de uma plantação num dia de sábado. Seus discípulos tinham fome e começaram a apanhar espigas para comer. Vendo isso, os fariseus disseram-lhe, Olha, os teus discípulos estão fazendo o que não é permitido fazer em dia de sábado. Jesus respondeu-lhes, Nunca lestes o que fez Davi quando ele e seus companheiros sentiram fome? Como entrou na casa de Deus e todos comeram os pães da oferenda, que nem a ele nem aos seus companheiros era permitido comer, mas unicamente aos sacerdotes? Ou nunca lestes na lei que em dia de sábado no templo os sacerdotes violam o sábado sem contrair culpa alguma? Ora, eu vos digo, aqui está quem é maior do que o templo. Se tivesses compreendido o que significa, quero a misericórdia e não o sacrifício, não terias condenado os inocentes. De fato, o Filho do Homem é Senhor do Sábado. Palavra da Salvação. Glória a vós, Senhor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Queridos irmãos, hoje o Evangelho nos coloca diante de uma primícia inigualável, que o Senhor sempre tem nos colocado e que tem nos ensinado. Quero a misericórdia e não o sacrifício. Quero o amor e não o sacrifício. Jesus quer nos ensinar e aqui nos coloca diante, o Evangelho nos coloca diante de uma cena onde os seus discípulos e Jesus estão no meio de uma plantação e começam a colher as espigas para comer. Eles tinham fome. Eles estavam com fome. E é aqui onde nós precisamos olhar e ver a ação dos fariseus, desses judeus, desses fariseus, que começam a julgar e a condenar os discípulos de Jesus, simplesmente porque estavam colhendo no dia de sábado. E aqui quando Jesus, ele olha para aqueles fariseus e começa a dar esses exemplos de Davi, dos sacerdotes, do templo, ele não está de forma nenhuma dizendo não sigam a lei. A lei não é para ser vivida. Não. Jesus, ele está simplesmente olhando e dizendo que acima da lei está o amor, está a caridade. Eles estavam com fome. Por que que eles estavam com fome? Eles passavam de cidade em cidade, anunciando, pregando o Evangelho. Comiam daquilo que as pessoas davam para eles. É mais do que é justo eles saciarem a sua fome quando estão ali necessitados de alguma coisa para comer. E Jesus olha para aqueles homens e diz, está aí quem é maior do que o templo. Está aqui quem é maior do que a lei. Eu não vim abolir a lei de Jesus em outra parte do Evangelho. Eu vim fazer, dar um pleno cumprimento a esta lei. Mas, rezando hoje com esse Evangelho, trazia também ao meu coração, o Senhor colocava no meu coração, quais são as posturas que também nós adotamos como uma postura farisaica, diante também dos nossos irmãos. Nós trazemos coisas, sentimentos e até mesmo farisaísmo dentro de nós, quando sem sabermos, ou até mesmo sem olharmos para aquilo que está acontecendo, julgamos e condenamos. Como o próprio Jesus diz no Evangelho, não tereis condenado os inocentes. Tantas vezes, nós julgamos e condenamos os nossos irmãos, simplesmente por aquilo que vimos. Simplesmente porque achamos que era dessa forma. Isso são atitudes farisaicas dentro de nós. Isso é julgamento, é condenação que não cabe a mim, nem a cada um de vocês. Nós precisamos estar diante de Deus. Nós precisamos olhar para Deus. E sim, deixar que o amor e a caridade estejam acima de qualquer outra coisa. Sim, se ele está com fome, eu não estou dizendo que uma pessoa com fome, ela pode entrar e tirar alguma coisa de um comércio. Não é isso. Mas nós também, nós não podemos ter um olhar de julgamento e de condenação sobre aqueles que apenas querem algo para comer. E aqui o Evangelho, ele é muito claro, quando diz que o amor, aquilo que Jesus faz, aquilo que Jesus quer, está acima de qualquer lei. Vamos pedir ao Senhor, que também nos livre destes sentimentos, destes movimentos farisaicos que existem dentro de nós, de condenação, de julgamento. Um exemplo que nós podemos fazer, algum tempo atrás, estávamos na fila da confissão, uma pessoa, e eu escutei um burburinho, uma confusão. Era uma jovem que estava ali na confissão e ela disse, quando foi se confessar, padre, me desculpe, porque eu não estou vestida da forma adequada para poder fazer a confissão, mas eu não estava, estava aqui passando na igreja do Carmo e escutei que estava tendo confissão e vim me confessar. Eu disse, não, não tem problema, a sua roupa não é impedimento para que você venha se confessar. Ela disse, não, é porque a senhora que estava ali na fila fez uma confusão, falou horrores para mim. Chega, eu fiquei sem graça. É a dimensão de farisaísmo que nós trazemos dentro de nós. O Senhor olha o nosso coração, o interior, e não para aquilo que temos ou fazemos de forma exterior. Nós precisamos deixar que essas mentalidades farisaicas, o farisaísmo, saia do nosso coração para que de fato reine o amor, a caridade, o acolhimento para com aqueles que mais precisam. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.